Fala pessoal, essa é a nossa nova campanha do Catarse, SP Sem Frio. Todos os anos, pessoas morrem nas ruas de São Paulo e esse ano a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente queria convidar vocês para aquecer São Paulo junto com a gente. Ano passado, o SP Invisível distribuiu 300 kits com cobertor, moletom e água. Esse ano, a gente quer aumentar o número de kits para 500 e aumentar o que tem dentro dele. Um kit é R$75 e um kit é uma pessoa aquecida. Com dois kits, você pode participar dessa ação com a gente. É isso aí. E o mais legal é que a gente quer você na rua entregando esses kits. Então, para participar, compra um dos kits aqui. Você pode ajudar uma, duas ou três ou quantas pessoas você quiser. Com esses kits, a gente vai junto para a rua e aquecer São Paulo. Então, vamos nessa com a gente. Compra os kits que a gente se vê nesse inverno para aquecer todo mundo. Então, vamos nessa com a gente.